Hoje, a gente vai sortear um emprego, olha só que maravilha, tem tanta gente desempregada E ainda eu como chefe é um privilégio, né? Vamos lá? Um funcionário de RH olha a postura do sujeito Nos stories debochando de quem tá buscando emprego Currículos na mesa de quem sonha com trabalho Zoando da risada de quem tá desempregado Os deboches são tantos, cada cena registrada Pessoas são expostas e por ele humilhadas De fotos em currículos, zoando ele rir Em tom de superioridade, fala Minha mãe, eu não pedi Teve pessoas que conhece e apareceram no meio Recebi até o currículo, uma pessoa que eu odeio Que estudou com ele e diz dela não gostar Mãe, amor, que pena, que eu não vou com essa cara, eu não vou te contratar Porém, todos têm a experiência de fazer currículo Mas esse aí é magistrado e doutorado em ridículo E o que passa na cabeça de alguém assim, não sei Achando que tá lacrando Além de mandar as fotos, né, que eu já zoei Além de mandar as fotos, né, que eu já zoei Ah, e aí tem gente que coloca RG, CPF e o tal do currículo vital, amor Gente que mandou três páginas Da Ana Beatriz, ó que o maluco fala dela Porque errou na ortografia, fala que o dela não presta Põe o nome da menina em toda rede social Porque a moça escreveu currículo vital Coitada da moça, que cara infeliz Debocha na ironia Ah, que pena, Beatriz Se achando melhor que os outros, simulando um sorteio De soltar franga no vídeo A gente vai sortear um emprego Olha só que maravilha Tem tanta gente desempregada Ainda eu como chefe é um privilégio, né Vamos lá E depois da repercussão, as desculpas logo veio Eu tô muito, mas muito arrependido mesmo E falou que tem transtorno de personalidade Ultimamente eu tô tomando alguns remédios pra ansiedade Ali você brincou com pessoas desesperadas Em busca de um trabalho pra pouco me dar em casa Esperança em papéis que você jogava pro ar Ironia do destino a você no mesmo lugar Perdeu seu emprego, a empresa o demitiu E tá na mesma situação dos que no vídeo você riu Vai ter que entregar currículo e rezar por um serviço Se venenou sozinho com o seu próprio feitiço E é isso, minhas mais sinceras desculpas a todos os ofendidos Recebi até um currículo de uma pessoa que eu odeio Que estudou no IEF da LAVC Eu tenho ranço, ai amor que pena Que eu não vou com essa cara, não vou te contratar Então vai falar mal de você, vai falar alguma coisa Ai, tem gente que coloca RG, CBF Além de mandar as fotos, né, que eu já zoei E o tal do currículo Vitae, amor, não existe Tem gente que mandou 3 páginas de experiência profissional Cada 3 meses ela tava em empresa amor Dá uma dica aqui pra você Coloca os 3 que você ficou mais tempo Antes que você se deu o melhor